Onde a paz e a paz Onde a paz e a paz Onde a paz e a paz Ao pé de Jesus Ouve a minha voz Rogai por nós Os olhos dai luz Fazes milagres sagrados Enorme a tua bondade Eu te agradeço, Luzia Com toda a sinceridade E com fé e muito amor Ilumina o meu caminho Santa Luzia Santa Luzia Oh minha Santinha O povo te adora Tu és protetora Tu és a rainha Santa Luzia Santa Luzia Oh pé de Jesus Ouve a minha voz Rudei por nós Os olhos dai luz Santa Luzia Oh minha Santinha O povo te adora O povo te adora Tu és protetora Tu és a rainha Santa Luzia Santa Luzia Oh pé de Jesus Oh pé de Jesus Ouve a minha voz Rudei por nós Os olhos dai luz Whatever can rapport Oh希望 Oh that's a rainha Ouve a minha voz E eu te adora Y te adora que eu te adora Porque eu te adora Really pierwsze Getú 그런 got E eu te adora Obrigado.